Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Mengão e não tem nada a ver com a sapeca iaia que o Flamengo tomou do Bragantino, não. Isso aí já foi, já aconteceu, não tem como voltar, tem como consertar. O que tem que consertar é ver se realmente os caras querem continuar jogando, se querem encerrar a carreira, porque o que aconteceu no jogo Bragantino e Flamengo não é a primeira vez que acontece. Vamos lá, torcedor do Flamengo, não é a primeira vez que acontece. Já tivemos jogos do Flamengo onde o Flamengo você via nitidamente que estava com má vontade, os caras não queriam jogar, não queriam entrar em campo. Já tivemos também no Flamengo, Flamengo tendo uma parada aí de uma, duas semanas sem jogar, quando voltou, voltou uma merda. Então, o que aconteceu com o Flamengo, com o Bragantino, não é a primeira vez que acontece com este grupo aí, mais ou menos desde 2019. Já aconteceram pelo menos umas, duas ou três vezes coisas parecidas. Bom, tem que se entender o que foi que aconteceu. Mas o papo não é esse, tá? O papo é o mercado da bola. Se não anunciou, em breve será anunciado aí, ou vão esperar a janela abrir, sei lá. Mas o fato é, depois de várias tratativas, várias negociações, vai e vem, não vai, não vem, não pode, não vou querer, é, arquirrival, pá, coisa e tal, Filipão chega e trava e diz que só fica com ele quem quer jogar e pá, coisa e tal, bom, definido. Volante Alain, que o Flamengo já tinha pretendido o Alain antes do Alain Hipo Atlético Mineiro, só lembrar, o Flamengo queria o Alain antes do Alain Hipo Atlético Mineiro. Alain jogou aqui no Fluminense, tá? Foi lá pra fora. O Flamengo tentou, quando ele tava lá fora, o Alain. Eu acho que foi até na mesma época que o Galo contratou. O Flamengo tentou, parece que não chegou a acordar, acho que o Alain não queria vir, por causa do Fluminense, sei lá, alguma porra assim. Eu não me lembro direito. Foi pro Galo. Agora o Flamengo retorna em cima do Alain, mesmo sendo um arquirrival. E noticiado aí por vários comunicadores, parece que o primeiro que deu foi o Vene Casagrande, que trabalha no SBT, tem um canal de internet. Muito polêmico o Vene, porque a torcida do Flamengo, na verdade, não gosta muito dele, porque o X9, que vaza as informações do Flamengo, o X9, pelo que parece, vaza pra ele a informação. Então, a galera, já teve até problema aí, do Diego com ele, do Gabigol com ele, Diego Alves com ele, já teve aquele, todo aquele, aquele embrólio, mas, a primeira informação, parece que foi do Vene Casagrande, depois de todos os outros, os canais que cobrem o Flamengo, falaram e deram a notícia. Negócio fechado, Alain é jogador do Flamengo. E a gente vai falar sobre isso rapidamente, sobre alguns valores, e sobre como é que o Alain pode se encaixar no Flamengo. Beleza? Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal do Zé com o Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal do Zé com o Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Beleza? E aqui eu vou te falar três coisas rapidinho. Primeiro, esse link que está aqui na descrição do vídeo, na primeira linha, é o link do Zone Play, é por onde eu assisto todos os jogos, os campeonatos brasileiros, libertadores, tudo americano, assisto filmes, minisséries, tanto em casa quanto pelo celular. Para mim funciona muito bem, por isso que eu estou indicando. Beleza? Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com o Magalhães do WhatsApp, que a gente tem vários grupos, você tem direito a uma promoção. vai lá no grupo do WhatsApp, clica no Zone Play e pergunta qual é a promoção que você faz jus. E segundo, amigo, se você gosta do canal Resenha com o Magalhães, está começando a acompanhar, está começando a gostar, sabe que a gente fala de futebol, não é de Flamengo específico, a gente fala de futebol em geral, inscreva-se no canal, porque mais da metade da galera que assiste, não se inscreve. Então, dá essa moral aí, se inscreva aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá, cara. O papo é o seguinte, o Flamengo tinha oferecido um determinado valor e mais um milhão, um milhão e meio, isso tudo de euros, caso o Flamengo fosse campeão. Óbvio que o Atlético Mineiro não ia aceitar. Depois ofereceu por metas, sei que ficou esse embrólio, quanto é que tem, quanto é que vale, quanto é que não vale, aquela pechicha. Só que o Flamengo, sempre faz assim. O Flamengo vai no jogador, vê quanto é que ele ganha. O Alan ganhava, ou ganha no Atlético Mineiro, 450 mil. O Flamengo foi no empresário dele, foi no Alan e falou, olha só, eu quero você no Flamengo, eu te pago 800 mil por mês de salário. Quase que o dobro. Um cara que tem 26 anos, 26 para 27, dificilmente vai para a Europa, onde ele pode encontrar um caminho, é na Arábia lá, ele vai ganhar mais. Mas para a Europa, dificilmente o Alan volta. 800 mil aqui no Brasil, porra, 800 mil por mês, caralho, é dinheiro para cacete. Bom, óbvio que balançou o empresário, balançou o Alan. Falou, e aí, a gente pode entrar em contato com o Atlético Mineiro, vamos negociar? O Alan falou, pode negociar. Então vamos fechar. Flamengo, Alan, empresário, fecharam tudo. Agora vamos no Atlético. O Atlético tem 70% dos jogadores, ou dos outros 30%, eu acho que uma parte é do Alan. E aí, o Flamengo negocia com o Alan, com o empresário, com a outra parte, isso é o de menos. O mais difícil era o Galo. E o mais difícil era o Galo por quê? Não porque o Galo não precisa. O Galo, a lotocida do Galo, sei que é difícil, sei que é complicado, mas cai na realidade. O Atlético Mineiro é um clube falidor. Se o Atlético Mineiro não tem os mecenas, o Galo tinha fechado a porta, ou o Galo tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. Acorda, essa é a realidade, pô. Não dá para o Galo bater de frente com Palmeiras e Flamengo em relação a dinheiro. Não tem. E os mecenas já falaram que não vão botar dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles querem que volte alguma coisa para eles, pô. Que está difícil. Tem o problema aí do estádio, já apareceu outra coisa. Ou seja, o Galo não tem dinheiro. Ponto. Eu sei que a torcida fica puta em escutar isso, mas é a verdade. Essa é a verdade. Bom, precisa vender alguém. o Alain aceita a proposta do Flamengo. Aí a maior dificuldade é o Galo fazer a negociação e convencer a torcida que tem que vender. A torcida do Galo não vai aceitar nunca que o Atlético Mineiro venda para o Flamengo. O Atlético Mineiro pode vender para todo mundo. Acho que até para o Cruzeiro pode vender. Mas para o Flamengo não pode. Eu escutei até acho que foi na na web Rádio Galo na web Galo Rádio sei lá, um negócio assim e numa outra rádio lá que falaram que o Flamengo o Galo não vê o Flamengo como adversário. Vê o Flamengo como inimigo. Inimigo. Então você não vai vender nada para o teu inimigo. A não ser que seja uma bomba. O que não é o Alain. O Alain é um dos principais volantes do futebol brasileiro. Ele informa ele é um dos melhores do futebol brasileiro. E talvez América do Sul. É um grande jogador. Então esse era o ponto. O Flamengo vai lá bota o dinheiro na mesa não quer não quer só se for assim só se for assado fica aquele embrólio aquele embrólio para o Flamengo não para o Flamengo não pelo amor de Deus. Aí parece que aconteceu alguma coisa. Não o diretor do Galo falou não vou mais vender acabou não tem mais negociação. Os canais do Galo começaram a rir aí Flamengo não vai mais vender ah os mulambos como chamam a torcida do Flamengo ah os mulambos a mulambada está triste está chorando porque o Alain não vai mais o Galo não vai vender faço aposto aposto como não vende bom os canais do Galo fizeram mó bafafá não vende eu vim aqui e falei vão passar vergonha esses canais de Youtube que cobrem o Galo vão passar vergonha porque o Galo está com o Pires na mão os mecenas querem que venda tem gente dentro do Galo que precisa do dinheiro que quer que venda para quem for para que venda não não tem jeito o Galo não tem dinheiro não tem dinheiro essa é a realidade percebeu que lá para fora ia ser difícil será que para o mundo árabe só que o Alain bateu o pé eu não quero eu quero jogar no Flamengo acabou irmão o Galo bateu o pé lá ah só se der tanto Flamengo está bom então toma o jogador é meu acabou quem tem dinheiro não dá para fazer isso bate com o pau na mesa acabou porra eu quero toma o dinheiro esses canais que cobrem o Galo agora ficam com cara de que? riram tiraram o sarro chamaram a mídia aí torcedor do Galo empolgada está vendo a gente não vende estão passando vergonha agora agora vão falar o que? vão falar o que? fizeram apostinha e aí? passam vergonha porra ficam mentindo para você torcedor do Galo igual foi o jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense que tem um monte de canal do Galo que está mentindo tu acha mesmo que esse Atlético Mineiro que jogou com o Fluminense é o mesmo Atlético Mineiro que vai do Filipão o Filipão não joga daquela maneira o Filipão não deu um treino com o Galo então o time do Galo jogou de acordo com como os jogadores gostam só que o Galo vai começar a treinar com o Filipão o jogo contra o Fortaleza já vai ter treino do Filipão eu duvido que o Galo vai jogar da mesma maneira que jogou contra o Fluminense não seja bobo não deixa ser enganado esses canais que cobram o Galo ele quer te iludir ele quer like ele não fala a verdade muitos desses ele quer não não é a verdade escuta o que eu estou falando eu não quero precisou deixar ninguém o fato não é esse esculachar não é nada mas o Galo não vai jogar o Campeonato Brasileiro como jogou contra o Fluminense não vai porque o Filipão não joga daquela maneira não sabe jogar daquela maneira e segundo esses canais agora vão ter que engolir provavelmente vão falar mal do Alan vão chamar o Alan de mercenário vai fazer a torcida chamar o Alan de mercenário mas o Galo não pode pagar mais que isso o cara é profissional o cara é profissional ele já está com 26 anos ele tem que fazer independência financeira dele tudo bem que 450 mil dá para fazer independência financeira mas ele quer mais igual você não quer mais? não então teve uma reunião não sei se foi na quinta ou hoje sexta-feira que definiu tudo e o Alan é jogador do Flamengo já está as tratativas da documentação as documentações já estão sendo trocadas entre os clubes então o Alan não veste mais a camisa do Galo quando o Alan voltar a jogar que ele está se recuperando na contusão ele já volta no clube de regate do Flamengo acho que a Copa do Brasil o Alan não vai poder jogar mas vai poder jogar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro então a notícia é essa o Flamengo contrata Alan volante que era do Atlético Mineiro e o Alan no Flamengo o Alan informa é titular quem é que sai qualquer um o Alan é titular o Alan chega para ser titular do Flamengo hoje o Flamengo tem ali o Pulgar tem o Thiago Maia e tem o garoto da base bom hoje o que está jogando mais é o Pulgar que é o titular acredito eu que o Alan informa vai jogar Pulgar e Alan serão os dois volantes porque os dois sabem sair jogando o Thiago Maia caiu muito de produção o Alan tem uma mobilidade maior tem uma saída de bola muito boa igual o Pulgar então provavelmente a volância do Flamengo com o Alan podendo jogar vai ser Alan e Eric Pulgar grande contratação Flamengo não está trazendo refugio e outra são nove milhões de euros tem saf aí tem saf aí que com esses nove milhões de euros contratou dez jogadores dez e tem clube feliz com isso pô gastamos cinquenta milhões de reais para contratar dez jogadores Flamengo está gastando nove milhões de euros não sei nem quanto é que dá deixa eu ver aqui deixa eu botar aqui nove milhões de euros nove vou botar aqui nove milhões de euros nove milhões de euros deixa eu ver nove milhões de euros dá trinta e um milhões de reais, 31 milhões de reais. Bom, quando eu digo, aqui no Brasil, o buraco é mais embaixo em relação a SAF, é disso que eu estou falando. Beleza? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!